Ontem pela manhã, pais de três adolescentes de 14 e 13 anos de Pato Branco procuraram a polícia militar e civil. Eles viajaram escondido dos pais. A equipe da TV Sudoeste foi informada que o carro tinha rastreador e pela manhã já mostrava que o veículo estava em Santa Catarina. Eles foram interceptados na BR-280 em Rio Negrinho por policiais rodoviários federais. Informações dão conta que o carro de Pato Branco tinha como destino Balneário Camboriú, sem o conhecimento dos pais. O que dirigiu o veículo, um jovem de 14 anos, confessou que pegou o jeta do pai em Pato Branco para ir a um encontro automobilístico em Balneário Camboriú. Os passageiros eram a namorada dele, de 13 anos de idade, e um amigo, também com 13. Os policiais fizeram contato com as famílias paranaenses, que já haviam registrado o desaparecimento dos menores na delegacia de polícia. O Conselho Tutelar de Rio Negrinho foi à unidade operacional da PRF e encaminhou os adolescentes a um abrigo, onde foram alimentados e esperaram a chegada dos pais.